Olha aqui, menos 12.1 graus. Uma notícia ruim. É hora de acordar e sair lá fora no frio. Mas uma notícia boa. Tamo vivo, não moremo. Quantos graus será que vai estar lá fora? Bora acordar que o sol já tá saindo. E batemos nosso récord de acampar no frio. Olha aqui. Menos 12.1 graus. Acho que fez um friozinho de noite. Nem precisa dizer que tá frio pra caramba, né? Então, tá frio pra caramba. O sol não saiu ainda, mas vamos pegar amanhecer. Que era a ideia. Olha aqui. Toda a baraca por dentro. Congeladinha. Isso aqui é a transpiração. Porque lá dentro tava mais quente, né? E aí, porque tá muito, muito frio, congelou tudo. Então, fez menos 12 e alguma coisa de noite. Agora, peguei o termômetro na mão. Deu uma esquentada, mas ainda tá menos 10 ali, ó. Menos 10.4. E já tá cheio de turista lá. Olha só. Bora lá dar uma analisada nesses geysers. Só de la manhã. E esse piralho desse cadeado que eu falei ontem. A senha era 641. Agora coloca a senha certinha ali. Mesmo assim, não abre. Vamos ter que quebrar ele depois. E olha só. Ó. Não tem nada de água. Tudo congelado, cara. Olha só, cara. Bom. Menos 12. Dava pra imaginar que ia acontecer isso, né? Fez frio, coisou. Acho que ainda bem que eu trouxe um casaquinho. Olha que espetáculo da natureza o amanhecer aqui, cara. De manhã, geralmente, tem menos vento. E como a variação de temperatura é maior entre o clima externo aqui e a evaporação que sai dos geysers, cria essas fumaças gigantes. Essa evaporação, na verdade. E como não tem vento, elas sobem retinhas pra cima. Olha só. Diferente de ontem, que elas tombavam pra cá por causa do vento. E olha lá no moro. Como o sol vem saindo de cá, a hora que ele pegar, sair de trás das montanhas, vai ser refletido tudo no moro, cada uma dessas fumarolas. É bonito demais, cara. Demais. A terra tá fervendo. Que espetacular. Olha aqui. Eu acho que vocês conseguem escutar o barulho. Porque eu acho isso tão interessante. Porque representa o poder da nossa mãe natureza, desse planeta Terra. Aqui a gente se sente humado realmente. Não que sejamos um nada, mas a força perante a natureza, a força que a gente tem é insignificante. E tudo aqui, olha, esse baranco tá congelado. Que a água que sai daqui respinga ali e devido ao frio da noite congela. Olha só que lugar. e são milhares de geysers por toda essa parte. É um campo geotérmico gigante aqui no sol de lá manhã. cara, eu tô feliz demais de trazer isso aqui pra vocês, cara. Tá demais, tá demais. Que da hora, cara. Olha só isso, mano. Cara, e olha que bonito que fica. Sol tá amanhecendo, menos 10 graus, a terra fervendo, fervendo, fervendo. Uh! Obrigado, Deus! Cara, olha só, tomando conta de tudo aqui. e veio tudo pra cima da gente. Cara, que da hora. Cara, isso aqui é muito doido. E o astro-rei está saindo pra nos saudar. Seja bem-vindo, sol! Seja bem-vindo mais um dia! Seja bem-vindo à vida! Como é bom se sentir vivo de verdade! Olha só isso aqui, cara! E como não se sentir vivo estando em um lugar como esse onde a natureza impera imponente! Olha só que espetáculo nesse amanhecer, galera! Uhul! Diretamente da Bolívia dos 4.900 metros sobre o nível do mar dos geysers sol de la manhã para os melhores inscritos do mundo porque só eu tenho os melhores! Cara do céu, que fantástico! Tá tudo fervendo! Uhul! Vamos caminhar agora? Vamos se esquentar no sol? Vamos até aquele cara lá onde a gente passou na chegada? Aquele é o mais batatudo! pensa numa coisa que daqui dá pra ouvir, cara! É ensurdecedor! Well, I don't mind the slowdown anymore I don't mind the sound of my shoes on your floor I don't mind selling out or playing cover song Just as long as friends and family sing along And I don't need more money or a faster car No Don't need a magazine to call me a superstar No I'm gonna take this little house and make a hole And then I'll never have to face my nights alone Cause in my heart I hear you speak And on my face I feel you breathing Next to me To buy land buy air buy sea And that is how it's supposed to be Now And how much I can say Now I'm pulling loaves of bread down from the shell And how rare it is that I stay up past twelve In the backyard we are going to start a garden If that don't sound mighty good I beg your pardon Cause in my heart I hear you speak And on my face I feel you breathing Next to me Dubai land by air by sea And that is how it's supposed to be Now And that much I can acho que vocês vão conseguir ver Olha lá Jora água a um metro de altura e aí vai congelando toda essa parte de cima aqui é tudo gelo olha só aqui ó ali cara que espetacular esse lugar olha só essa imagem cara caraca simplesmente incrível olha o tamanho disso aqui galera tem geyser lá lá ali lá lá cara e olha isso escuta esse monstrão solitário cara do céu é ensurdecedor aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É início de Bolívia. Cansa. Mas olha a pena. Vou botar sobre a teta da baraca no sol para descongelar. E olha uma coisa que eu descobri aqui. Estão vendo essas marchas assim? Olha aqui. Então isso é tudo gelo também. Agora já está menos pior do que quando nós levantamos. Mas eu não me dei conta disso aqui na hora que eu levantei. Por isso vamos botar o saco de dormir também. Ali dá para ver. Refletindo um pouquinho o gelo. Está vendo o branquinho aqui? Porque a gente transpirou de noite, né? O saco de dormir também transpira. E aí como estava menos 12 graus, congelou tudo. Agora vamos levar isso aqui lá no sol. Lá na frente. Para fazer o nosso café. Lá na frente. E aí Está vendo? Música Música Maybe I was wrong Maybe time's not that strong Are we falling further Are the lights that take us home And everyone is gone Are we breaking title To ask the question why We live and then we die I think I'm fine Maybe I'll write you from the other side I'm just gonna take it slowly I'm just gonna live one day at a time I hope you feel you truly know me If something comes to take me in the night Are we falling further Are the lights that take us home And everyone is gone We break a title To ask the question why We live and then we die I think I'm fine Maybe I'll write you from the other side Vem sol Desmanche this frio Que agora dá pra ver um pouco melhor Aqui olha Tudo congelado Vai logo vai Desmanchar isso aí Pra nós poder guardar a buraca depois Agora fazer um café Porque lá na sombra Sem chance de ficar O Rony que começou Uma brisa leve Mas isso é frio pra caramba E esse cadeado Não tem que quebrar ele mesmo Não tem jeito Tentei adivinhar outra senha Mas Uma combinação de três números É impossível Nós vamos ficar um ano aqui Enquanto esquenta a água do nosso café Vou ensinar a coisa ilícita pra vocês agora Tire as crianças da sala Como abrir um cadeado Com duas chaves de boca Coloca ali No caso aqui eu já forcei ele E aí é só você forçar As duas chaves aqui Que não tem erro Quanto maior o cadeado Claro maior vai ter que ser a chave Mas aqui duas chaves pequenininhas Assim já dá boa Aí ele vai Ou quebrar aqui Ou escapar Aí ó Pronto Esse já não incomoda mais Então Pra vocês terem uma ideia Tive que pegar Uma frigideira Pra esquentar o pão Porque o pão não tá congelado Ai 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 Que é nada Tá tudo certo Fazer um pão quentinho aqui Cortar ele no meio Vai ficar Vai ficar Vai ficar muito bom A não ser que Pelo fator que nós vamos comer Com esse vômito Enlatado aqui Mas tá tudo certo E agora vamos ter que esquentar Esse aqui também Porque tá congelado E aí não espalha no pão Ai 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 Vai tudo certo Ó A gente tá saindo da lata Ali genígena Esse troço Vai dar certo Vai dar certo Tenha fé Irmão E olha só Como é que tá ficando Sabe que tá ficando legal Esquentei o lado Os dois lá do pão Recheei Agora é só comer Um já foi Cortei mais dois E assim quentinho Fica menos pior O gosto desse negócio aí Picadilho O pãozinho quentinho Dá uma disfarçada boa Supimpa de bacana Cortei mais dois Agora sim. Aquela hora boa do dia. Eita, nós. Se isso aqui não é para sadeirei com uma vista dessa, então não sei de mais nada, né, Pop? Ai, ai, ai. Vamos mexer nosso café. Assim já aproveita. Assim já aproveita e lava a faca. E tudo de bom. Café é vida. Glória a Deus. Isso sim, ó. Que beleza, que beleza. Começando mais um dia em grande estilo por aqui. Eu não comentei com vocês, mas eu estou com um pouquinho de dor de cabeça. Mas isso não é de fome. Bom, se era de fome, depois com três pão desses vai passar. Mas é a questão da altitude. Dormir bem essa noite, mesmo estando menos 12 graus negativos. Um pouco mais frio, na verdade, que isso. Dormir bem, só que na altitude... Você não... Não sei. Pelo menos eu não consigo dormir um sono assim, tipo, completo e vigorante. Volto e meia acorda e tal. Deve ser alguma questão do ar rarefeito que deve fazer isso. Pelo menos comigo acontece isso. Toda vez que eu durmo na altitude, eu tenho um sono intermitente. Acordo, durmo, acordo, durmo. E normalmente não é assim. Terminar de tomar nosso café, tomar toda essa bagunça aqui. E aí pegar a estrada. Bora, pop! E aí E aí E aí Vamos lá. Então, é isso aí. Bora pegar a estrada de novo. Para a nossa rotina de aventura. Aqui no deserto de Eduardo Avaroa, na Bolívia. Já deu uma esquentadinha boa nesse sol. É para dar graças. O sol já esquentou um pouco esse motor. Então, acho que a nossa companheira vai pegar relativamente fácil. Deus o livre. Chega a ser um problema, né? Dar uma esquentadinha no motor agora aqui. Para o alho dar uma circulada. E depois, seguimos. Vai ter muita aventura hoje. Então, já se inscreve aí. Muito off-road nos próximos dias. E muito off-road na Bolívia inteira. O que me faz alegre e feliz demais. Pensa numa vibração nesse coração. Porque estamos no nosso habitat natural. Meu e da Pop, que gostam também disso aí. E eu tenho certeza que vocês também gostam. Então, motor quente. Bora pegar a estrada por aqui. Nos despedir no nosso camping banheiro de hoje. E agora a gente parte. Sentindo Laguna Colorada. Vai ter muita surpresa. Tem muita coisa incrível dessa natureza. Encravada. Aqui nesse deserto da Bolívia. Deserto de Eduardo Avaroa. Vamos nos despedindo também dos Geysers. Sol de la manhã. Foi muito especial. Poder acampar aqui. Poder passar bons momentos aqui de paz. Estamos revigorados. Depois de uma friaca de menos 12.5 graus. E hoje a noite promete ser fria de novo. Então, a gente não pode dar bobeira. Vamos tentar parar até um pouco mais cedo que ontem. Porque ontem já tivemos que fazer comida à noite. Olha só como é que está a estrada aqui. Muita pedra. Deserto é assim mesmo. É surpresa atrás de surpresa. E também no final da tarde, sempre as baterias das câmeras começam a dar problema devido ao frio. E a câmera não grava mais. Mesmo estando com 50% de bateria, por exemplo. Então, para não perder nenhum detalhe. Vamos dar uma desperto. E hoje tentar parar mais cedo. É tudo bonito demais por aqui. A natureza impera soberana. E esse geyser aqui na frente é o bichão mesmo, hein? Olha, não para um minuto e um barulho. Olha só. Vem que vai de cheque. Vamos dali para não tomar ali.